Olá, voltamos com as informações do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff intensifica os esforços no combate ao mosquito Aedes aegypti. O assunto é o principal tema das reuniões que vão ser realizadas hoje pelo Executivo. A presidenta Dilma Rousseff se encontra hoje às 3 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto com representantes do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Depois, às 5 horas da tarde, a presidenta se reúne aqui no Palácio do Planalto também com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. E a Casa Civil da Presidência da República divulga hoje a relação dos ministros e dirigentes de empresas públicas que vão participar da mobilização nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti no próximo sábado e às cidades para onde eles vão acompanhar a mobilização. No próximo sábado, 220 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica irão às ruas para distribuir material impresso com orientações para a população sobre como combater o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e do zika vírus. A meta é visitar 3 milhões de residências. De Brasília, Leandro Alarcon. E daqui a pouco, às 2 horas da tarde, também no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, se reúne com os ministros da Saúde e o da Ciência, Tecnologia e Inovação. Entre outros assuntos, eles vão debater novas tecnologias de eliminação do Aedes aegypti e a mobilização nacional para o combate ao mosquito, que vai ser realizada no próximo sábado, dia 13. Mas, já há várias cidades do país, uma conhecida arma está sendo usada para eliminar o mosquito Aedes aegypti. É o fumacê. O som já é conhecido. É uma forma de avisar a população de que naquele local está passando o fumacê. O aparelho pulveriza no ambiente um inseticida, que dependendo das condições do vento, pode atingir uma altura de 35 metros e durar de duas a três horas na atmosfera. Ele sai numa forma de quase fumaça e espalha um pouco na área onde ele está passando e a função disso é impregnar os mosquitos que estão voando naquela área. O fumacê é pulverizado para reduzir a população de Aedes aegypti quando ocorrem surtos ou o número de mosquitos supera o índice de 2% num determinado local, como no Distrito Federal, onde 11 veículos adaptados com o instrumento estão circulando. É muito eficaz, tanto que a gente faz logo em seguida um teste de avaliação da área para ver a questão dos mosquitos e a gente é sensível e perceptível à baixa do número de mosquitos nesse local. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, avalia o fumacê como uma das formas mais eficazes de controlar a população de Aedes aegypti, até que uma vacina para combater as doenças transmitidas pelo mosquito seja desenvolvida. Além do fumacê, o governo tem uma série de iniciativas sendo colocadas em prática, como o Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e a Microcefalia, uma das três doenças causadas pelo Aedes aegypti, junto com a dengue e a chikungunya. No próximo sábado, dia 13 de fevereiro, as ações continuam com o Dia Nacional de Mobilização em todo o país. Serão mobilizados 220 mil homens das Forças Armadas, além de agentes de saúde. A meta é visitar 3 milhões de residências em 356 municípios. E calouros da Universidade Federal da Paraíba participam de um trote solidário que envolve o combate ao Aedes aegypti nas unidades da instituição. O trote cidadão conta com o apoio das secretarias de saúde municipais e a do Estado. A mobilização no campus de João Pessoa começou em 29 de janeiro, com a capacitação de mais de 300 funcionários responsáveis pela limpeza. O trote cidadão é uma extensão do já existente trote verde, que repassa a consciência ambiental aos novos alunos. O governo federal enfatiza a importância da prevenção contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti e tem adotado uma série de medidas para combater o transmissor da dengue, da chikungunya e do zika, como campanhas de orientação, mutirões de limpeza de prédios e espaços públicos e ações com homens das Forças Armadas. Até agora, mais de 30% dos imóveis brasileiros já foram visitados pelos agentes de saúde e militares que atuam na luta contra o mosquito. O balanço revela que mais de 20 milhões de imóveis foram vistoriados. O número é quase o dobro do divulgado no levantamento da última semana. Durante as visitas, foram identificados cerca de 773 mil imóveis com focos do mosquito, o que representa 3,89% do total. A meta é reduzir esse índice de infestação para menos de 1%. A Sala Nacional de Coordenação de Controle do Plano de Combate ao Aedes aegypti contabilizou a recusa de acesso em cerca de 70 mil imóveis e os agentes ainda encontraram mais de 4 milhões de residências fechadas. Nós voltamos ao meio-dia com mais informações. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.